Em Uclone, Jade não aceita ter engravidado de Alá e cada dia tem mais raiva do seu marido. Jade, falará uma blasfêmia de culpar Deus por estar grávida de Saide. Prestes a se separar do marido, Jade, verá todas as suas chances de liberdade se esgotarem por conta do bebê que espera. Por que Alá fez isso comigo? Jade fala arrasada pois seus planos foram por água abaixo. Falta de sorte de Jade, pois quase conseguiu se livrar do casamento arranjado. Ela provocou tanto Saide a ponto de um muçulmano aceitar o divórcio e ainda conseguirá o apoio de Ali, para retornar ao Brasil. Jade passará mal, e Zoraide, pedirá que uma médica atenda a moça em casa. A médica imediatamente constará a sua gravidez. O que tenho, Zoraide? Jade, sem entender nenhuma palavra em árabe. Caberá vai contar a novidade, você tá grávida. Eu não tô mais divorciada. Zoraide logo aconselha Jade preocupada com ela, e tenta animar a amiga. Filho é uma bênção de Alá, Jade. Quando a gente recebe uma, tem que agradecer. Você me entende, Zoraide. Minha alma já tava lá no Brasil, eu já tava vivendo uma vida nova. E se eu não contar pra Saide que tô grávida? Irá propor o amor de Lucas, louca para fugir do Marrocos. Zoraide, trará um pouco de realidade para o plano arriscado da jovem, seria um pecado muito grande. O livro sagrado diz que a mulher não deve esconder do marido a semente de suas entranhas. E mesmo que você cometesse esse pecado de se calar, a médica diria. Sem saída, Jade aceitará seu destino. Amores, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. E lembre que temos vídeo todo, dia. Falamos aqui no canal, resumão e rapidinhas das novelas e notícias dos famosos. Ainda falando da novela O Clone. Como é o final de Lobato em O Clone? Lobato, chega a ter uma overdose, mas se recupera e vai contribuir para a recuperação de Mel, que também sofre com o vício, e trabalha para auxiliar outras pessoas que lidam com o vício. Lobato fica muito nervoso, quando está prestes a visitar o prédio dos filhos e acaba indo para um bar. Depois de pedir uma cerveja, ele deixa o local e vai até uma boca para comprar drogas. Ele usa cocaína e percebe o erro que cometeu quando entende que está prestes a ter uma overdose. Após um momento de conturbado, Lobato é salvo pelos bombeiro, e depois de se recuperar e reconciliar com a família, também auxilia Mel. Lobato ajudou Mel a completar um ano longe das drogas em uma instituição e conta que a Mel e Nanda abriram uma clínica para dependentes químicos, que conta com a ajuda de Lobato e seu analista na direção. Tudo isso e muito mais. Então, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Sabe por quê? Aqui no Portal Bota no Ar, um canal que fala dos resumos e rapidinhas das novelas e tudo que está rolando na vida dos famosos. Beijos no coração e fui.